Quero aqui cumprimentar a todos, paz do Senhor, que Deus abençoe nossa semana, vivemos últimos dias aí difícil, mas foi como o nosso nobre amigo vereador Capiche falou, o povo coopera mesmo de Cacual. Agradecer aqui aos meninos da pecuária, Robão, todos os meninos aí que mexem com boi, ajudando. Quero aqui também hoje à tarde, lá de Nova Brasilândia do Oeste, rapaz fazendo contribuição para ajudar aqui também. Agradecer ao Jocimar, dono da Aurora, que também ligou para mim, amanhã vai estar levando lá 100 quilos de frango para ajudar essas comunidades também. Quero agradecer à doutora Luísa também, ao doutor César, a todos os empresários que procuraram e está colaborando de alguma forma. Vivemos em tempos difíceis, onde devemos deixar a briga política de lado e ser mais solidário com a humanidade, com o povo. Briga política só traz desperdício na sua carreira política, material, espiritual, sentimentos. Que momentos que você vai olhar para trás numa briga política que eu já cansei de ver. Políticos xingam, brigam, debate. Quando chega as eleições estão se abraçando e quem passou vergonha com isso foi você que apoiou aquele político, falando que o outro está errado ou vice-versa. É um ano novo, numa política nova, para se começar o que erramos em 2021. A visão da política, se você quer ser um bom legislador, um bom companheiro para a sua cidade, seja humilde, esteja com teus ouvidos atento para ouvir as necessidades do povo cacoalense. Entendemos que a cidade de Cacoal, a estrutura que ela chegou hoje, hoje, pessoas que vieram aqui, apenas com uma bicicleta, chegaram. Hoje tem seu carro, tem sua casa. Hoje dentro da cidade de Cacoal, no território de Cacoal, tudo que você planta nasce. É uma cidade próspera, é uma cidade abençoada. Mas estamos vivendo em um momento difícil. Estamos vivendo em momento que pessoas chegaram sexta-feira de madrugada, ligando, chorando e falando, não sei o que eu vou fazer agora. Estamos chegando em momento que quando você entra dentro da casa da pessoa, antes de uma enchente, estava ali acamado por uma cirurgia, um idoso e um filho com a perna quebrada. Depois da enchente, o que restou para esse povo? Lágrimas, rancor, desanimação. Como que vai viver? O que falar da natureza? Não tem quem nós socorrer? O que falar da chuva? Isso é algo inesperável? Que muitas pessoas estão lá naquele lugar porque não tem hoje um local melhor para estar. Se você hoje tem um lugar bom para viver, agradeçam a Deus. porque muitas pessoas hoje que iriam estar onde você está. Muitas pessoas hoje que sofreu com as enchentes estão lá desabrigadas num colégio, na casa de famílias, na casa de filho. E agora, como podemos ajudar ajudar? Eu caminhando na rua dos marinheiros, olhei para a senhora, fiquei triste, e eu olhei e falei, como que eu posso te ajudar? Porque olha o seu vizinho do lado, olha na frente, olha atrás, olha para a direita e esquerda, atingiu todo mundo. Não podei eu ajudar só você. E a gente não tem condições como um vereador. Não tem condições. Se a gente pudesse ajudar todo mundo, ajudava. Presidente, dois minutos para finalizar. E o que mais me comoveu é quando eu deparei com a senhora, sozinha, em casa, e olhando para mim, a sua lágrima caindo sobre seus olhos e me falou, eu não tenho ninguém dentro da cidade de Cacoal. Todas as pessoas que conviveram ao meu lado, meus filhos, todos estão longe daqui. O que que eu vou fazer? Um cidadão, inclusive, vou até citar o nome dele aqui, ele não está errado, o Marcelo, da Pesca Esporte, gravou um vídeo falando mesmo de político, federais, senados, governo, falando a situação e mostrando a sua casa por mais de metro de água. Ele está errado? Não está. Eu gravei um áudio no grupo falando, eu sinto vergonha de ser chamado de político. Depois de um vídeo desse, as pessoas, e ainda fica brigando, falta de respeito, você sabe com quem? Com você, população de Cacoal. Lá dentro, lá fora, o que que é de pessoa chorando? Nós estamos aqui brigando por palanque político, querendo ver o mal do outro, querendo ver a destruição do outro, trazendo um podre do outro para cá, para ser mostrado para vocês? Ou vocês estão precisando do quê? De um repouso? O que que vocês precisam? De briga política ou de uma mão, amigo? Quero agradecer aqui ao pastor Nelson Luteberg, cedeu também o Centro de Convenções da Assembleia de Deus a ser Madeirão, aos padres, a todas as religiões, entidades, tudo. E lembrando, alguns empresários, domingo, dia 27, alguns pecuaristas, todos mão de obra, qualquer um, vão estar ali na limpeza do Rio Piarara. Vão todos se mobilizar, já convidei e mandei o requerimento por secretário SEMA, secretário Paulo, para deslocar ali dois caminhões caçamba e uma pá carregadeira para ajudar. E quem sentir no coração de ir lá e colaborar também com eles, eu agradeço. Obrigado a todos.